Estou aqui com a Carme, que é da Vila Garimpo. Carme, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Qual a importância desse trabalho dentro da comunidade? Eu acho que é uma grande importância para as crianças, né? Para eles é uma grande alegria. Porque muitos não têm nem um pão para comer em casa. E aqui eles têm, né? Para eles é uma alegria enorme ganhar o lanche, ganhar brinquedo, brincar. Muitos não vão ter nada no Natal e aqui eles têm. E aqui é um grande Natal para eles. Legal. E a senhora não acha que teria que ter mais atividades dessas, mais eventos desses dentro da comunidade? Ah, eu acho. Quanto mais, melhor. É para a criançada. Sim, porque quando eu fiz uma visita ali eu achei um lugar muito abandonado pela sociedade. Ano passado nem teve. Faz tempo que não tem festinha para as crianças. Quanto tempo mais ou menos? Uns dois anos por aí? Que não tem é, que antes tinha na Vila lá. Mas depois parou. Não teve mais. Irmãos, então vocês entendem o significado dessa atividade que está sendo feita dentro da Vila Garimpo? Uma sociedade que abandonou pessoas, que se esqueceu. Há mais de dois anos que eles não têm uma atividade dessa. Imagina, há mais de dois anos crianças que não recebem um presente, que não recebem um lanche, que não recebem carinho e afeto de outras pessoas. Isso é muito importante que estamos fazendo. Deus abençoe.